Muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por sublinhar as palavras que o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho teve esta manhã, aqui em Lisboa, e gostava de dizer porquê que acho que foram tão importantes. Porque apelaram à consciência do espaço não socialista em três vetores fundamentais. A responsabilização do Partido Socialista, deixando claro que este é o momento em que devemos assacar responsabilidades a todos aqueles que levaram o país a este Estado em termos de educação, de saúde e de habitação. Em termos de governabilidade, porque Pedro Passos Coelho deixa claro que o que é importante é termos a capacidade de criar uma alternativa socialista ao socialismo que nos governou durante oito anos, há quanto tempo eu ando a dizer isso, há quanto tempo chega a dizer que o fundamental é termos a capacidade de criar essa alternativa, de dar condições de governabilidade ao país, sobretudo agora que o Primeiro-Ministro está de saída e não sabemos o que é e vem. E talvez a frase mais importante de todas, quando o Pedro Passos Coelho, referindo-se presumivelmente ao Chega e ao PSD, diz que espera que émos tenham a consciência do tempo que vamos viver, das dificuldades que vamos viver e de estarmos à altura da nossa responsabilidade. Se todo o espaço não socialista fosse assim, como ouvimos hoje de Pedro Passos Coelho, certamente teríamos hoje uma direita muito diferente em Portugal. Se toda a oposição tivesse feito a mesma firmeza, a mesma assertividade e a mesma clareza de raciocínio que vimos hoje em Pedro Passos Coelho, certamente nós teríamos já uma oposição muito mais forte e uma oposição muito mais firme ao Partido Socialista. Por isso o que eu posso esperar das palavras de hoje é que sejam um repto não só ao PSD, como ao Chega, mas a todo o espaço não socialista e que vejam nestes três eixos responsabilidade, governabilidade e consciência, o rumo do caminho que temos que fazer até às eleições do dia 10 de março. Esse emergir o que faz também do espaço escolher é uma crítica a Luís Montenegro e ao PSD? Não sei se é uma crítica a Luís Montenegro e ao PSD. Acho que é consciência clara daquilo que devíamos ter e não temos. E é um pouco preocupante ter que vir Pedro Passos Coelho de casa dizer o óbvio, que a direita tem que dar ao país uma alternativa. E quando vemos Pedro Passos Coelho, em penso que foram 4 minutos, 5 minutos, deixou claro aquilo que o espaço não socialista deve fazer. Ele teve experiência nisso, ele venceu o PS duas vezes em eleições, tem a consciência do que é preciso fazer e eu lamento muito que outros não compreendam essa necessidade. Portanto, acho que foi uma intervenção clara, acho que foi assertiva e acho que apelou, como disse, a estes três pontos, à consciência do que temos que fazer, a responsabilizar o Partido Socialista pelo Estado em que estamos e a termos noção de que as condições que vamos ter daqui para a frente, vamos ter que as encontrar, porque não nos vão facilitar o caminho, não nos vão pôr o caminho melhor, não nos vão agilizar o caminho. Vamos ter que ser nós a encontrá-lo. E, no fundo, o que ele disse foi que há duas soluções. Ou governa o espaço da direita ou governará o Partido Socialista. E eu acho que essa consciência hoje, quando faltam pouco mais de dois meses, 60 dias para as eleições legislativas nacionais, acho que são de uma clareza enorme e acho que são muito importantes. Mas considera que as palavras de Pedro Passos Coelho podem colocar em causa ou enfraquecer algumas coisas, não tem medo, na questão de uma aliança mais à direita? Eu, honestamente, sobre se enfraquece ou não o Luís Montenegro, eu não tenho noção, como digo, eu já sei do PSD há bastante tempo, sou líder de outro partido, é-me difícil fazer uma avaliação interna. Acho é que Pedro Passos Coelho percebeu, o que Luís Montenegro ainda não percebeu, que este não vai ser uma questão de governar o PS ou de governar o PSD. Este vai ser uma questão de se governar o bloco da esquerda ou o bloco da direita, que os portugueses já, todos perceberam, não vão dar outra maioria absoluta. Portanto, Pedro Passos Coelho percebeu que o que está em causa é governar o PS a liderar um bloco à esquerda ou haver um bloco à direita a governar. E por isso Pedro Passos Coelho diz, eu não sei se eles vão entender ou não, mas sei que têm que procurar as condições para que haja governabilidade. Porque senão nós não podemos chegar a umas eleições e dizer às pessoas assim, então e como é que vão governar? Não sabemos, vamos tentar no dia a seguir. Como ouvi recentemente o Pedro Nuno Santos dizer e atacar-nos dizendo, a direita nunca vai governar, porque se o PSD e o Chega não governam, o PSD não tem maioria absoluta, o Chega também não, então não há governo. Vamos deixar que o Pedro Nuno Santos tenha este argumento daqui até ao dia das eleições, dando a entender claramente que não vai haver um governo à direita? Eu acho que foi esse o reto que Pedro Passos Coelho hoje. E claro, aí sim, talvez concorde, quando diz espero que o PSD venha a estar preparado, é porque há consciência plena de que o PSD não está, nem estava preparado para estas eleições. O Chega está muito preparado para estas eleições.